Eita pronto pra partir essa merda até o final, dá um grito! Eu disse que eu estou por aqui, então... Eles dizem que estão por aqui, mas se você quiser ir aqui... Eles dizem que estão por aqui, por aqui. Eles dizem que estão por aqui. Eles vão estar por aqui. Eles vão estar por aqui. Eu vou estar por aqui. Eles dizem que estão por aqui, então eu vou estar por aqui. Eita pronto para aqui. Eu tô linda. Venite quem tá maluco, dá um grito aê! É a gente que me já põe aqui, põe aqui, põe aqui! O que é isso? 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 O que é isso?